Música Pessoal, estou aqui, estou passando pela estrada da Kazanga Ela sai do trevo do Perequiaçu Até a... Chega até a... Até Itamambuca Um barro chamado Serraria na Itamambuca Porque é para cortar a caminha Porque o trevo está engarrafado aqui na Rio Santos Está parado Veja como é a estrada É a estrada simples, né, de chão Uma parte de asfalto Mas não é tão ruim assim Às vezes a gente perde por volta de uma hora lá O trevo do Perequiaçu até Itamambuca E aqui dá para fazer em média com 15 minutos, mais ou menos O trevo do Perequiaçu até Itamambuca 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.